E aí Vai ter Caim hoje? Se Deus quiser, reza pro cara pegar uma Lilia aí, vai o cara de cima do lado, eu quero jogar o de Caim O JP vai gostar de você pegar Caim Eu tô na pilha de pegar o JP, é só os cara pegar toda de uma Lilia Ele viu ontem, você viu quantas vitórias seguidas do Dr. Caim? 7 vitórias seguidas O gol onde vem? Platina Voltar um dia, pro lugar que eu não deveria ter saído, jamais Só que o cara, eu só tô, eu só caí pro Prata Eu joguei duo com esse cara aqui e ele fez elo job reversa Elo job reversa É, o cara é sujo, ele e Vicenzo, mano Os cara ficavam indo duo comigo pra perder de proposta, mano, certeza Quando você caiu o Platina? É, não É, não Os cara, fim de temporada assim, eu tinha caído do Prouro 1 Aí os cara, ô, vamo duo, vamo duo, vamo duo, mano Só perdia, eu cheguei a caí pro Ouro 4, assim Ouro 4, gente Ô, só desgraça Quase Assim Assim Não, aí as resetou a Season, eu terminei Ouro 1 Aí começou na Ouro no Prata e eu não saio dessa desgraça Preso Ô, é o inferno no Prata, mano Bronze é de boa jogar, ferro é de boa jogar, ouro é de boa jogar, platina é de boa jogar Prata é o inferno, mano, é o inferno A gente tá todos os trolls assim, pega todos e põe no prato Deixa o cara palestrar aqui, pô A gente tá precisando de uma vitória, eu tô achando que vai precisar de tipo de confiança de novo, velho Tipo de um 2-0 assim, líquido assim, ó Toma Barbacas depois Quarentena é desgraça, velho O setup de mapa agora pra equipe da Red também tá muito favorável Ioni na rota lateral, a Singa não consegue acompanhar muito bem Eles aqui agora vão daivar o Piga, não tem muito o que ele possa fazer, coitado Mas realmente a partida já tá muito sob controle da Red Pode ir, velho Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Boa Vem cá, vem cá, vem cá Eu tenho rio, eu tenho rio você São o time da Red, e tem mais briga pelo meio do mapa O Avenger vai pra cima do Enga Vai fatiando e garante o abate O Avenger vem, ele quer fatiar o time da Raze, velho Que já tá com seus 5 jogadores, tentando se defender Fazer muito foda Fazer muito foda Olha o Engage Desapareceu o Z-Lig Parece Mas o Amate tá ficando, velho Olha a Kaiz, né É o BTP, né, Gê? Haha, cara aí Jojo, essa pô é muito roubada, velho Cara, você viu um hit-up ali Pera, velho Vem pra cá, de piscina Tá jogando um gol ali, velho Ele atacando muito, ele queria o Amate e não consegue Acaba sendo eliminado A Red não tem mais respeito nenhum Vem pra cima com o Avenger também Garante a eliminação Tá aqui, parecia o screen agora Fala pro Reta Pra passar o carreto por cima da Raze Aqui não tem o que fazer Deixa eu chegar, tem muito Raze Tem muito Raze Dá aquela segurada Mas não tem o que fazer A Red tá muito forte Vem com a sacola Não, pega o trigo, pega o trigo Pega o trigo, pega o trigo Tá batendo na cara do time da Raze Vai fechar o jogo Tem muitos milhos ali A Red quer matar a partida E finalizar com o GG E finalizar com o GG É isso, Zou Só vem agora Vamos nos desempenhar no tempo, velho Que tempo? Pô, nenhuma quase Já era essa ponte de tempo Aí cara, se a gente ganha da Brox Já era, velho Só ganha os dois Ganha os dois Ele ia ficar como no shape do grilo Eu ia contra Victor assim Baca é louco Mano Quando eu perdi o bagulho A line ficou e enjogava pra ele Mentira Bababababababababa E aí Guigão? Dei um ao um Assis de perto da música Aí eu dei E Strike Break W com fugue Assim o bicho evaporou Bom Tem Perspecta Mas forte É Eu tenho que fazer mulher Não da verdade era melhor quer fazer a gente vai estourar os caras aqui ó puxa rei depois stridebraker depois só faz merda véi tá comendo na sala e derrubando o bagulho e aí é de graça né viado caralho comprou um guibão então mano pode voar mano ó sério que cai missa Guigo porra bagulho TV na caralho ó que o cara tá comendo mano o Guigo é sempre 10 minutos antes ele começa a fazer as coisas dele o Guigo é o maior ele neutro com isso aí ó o cara nem sabonjeira aí vergonha banheiro mas ó esse aqui o cara tá trolando cara tá trolando o cara parece que tem um cheiro de buraco ó o papo é quem que vai pegar minha comida que tá chegando o Guigo tá ligado que você não tem tempo mais né o jogo já vai começar o Guigo lança uma bocada aí que é um gostosinho ó cara Deus na moral é um copo de água para mim com isso aqui lá na cozinha o que vai me deixar muito feliz tá bom o cara tá gravando o cara tá gravando esse filho do uma puta o cara tá gravando eu ia falar só que você tem certeza tem razão tipo mano não tem que alter play tá ligado o pau no cu vai lá e fala o louco que não sai ele é o único pau no cu você já percebeu eu vou tentar pegar esse mouse aqui toma filha da burra outra vez cagou com a ladras filha da burra outra vez só isso que a gente tipo A Red e a Laude brigam por colocações no top 2. É para poder garantir semifinal direto. Depende de resultados de semana que vem, mas essa briga está aberta. E a Red ainda pode levar para casa uma primeira colocação no campeonato, dependendo de como os resultados forem acontecendo. Perde essa torre da Rota do Meio, é a torre mais importante do jogo, como a gente fala sempre. Eles ainda trabalham o dano, tentam achar o Celso para cima dele. O Titã leva esse primeiro abate. O Titã abriu a ult sem respeito na cara de todo mundo. Passa o decreto para cima do Melquior. A chegada do Aventa junto, o Gigo garante o abate. O Dutz vai mais à frente, mas o Aedes persegue e leva para casa o seu. O Dinkedo agora é colocado para correr, movimento, Scooby-Doo, pernas para que te quero. Mas não vai dar, não vai dar, porque o Gigo estava lá. Garante o abate. Bat. Vai aqui, esse cara pode... Não vai subir, não vai subir. Pode ir, pode ir. Eu tô crescendo, eu tô crescendo também. Eu tô crescendo, ele vai morrer tudo. Pode ir no Abo-Vox, eu não sou o seu, eu sou eu. Eu não sou o seu, eu sou eu. Eu não sou o seu. Vai, Tujo, vai, vai. Vai trabalhando pela lateral ali o Melquior, o resto do time da Red tá chegando. O dano é colocado, o Melquior quebra seus Ones, vai acabar sendo eliminado. Fica na mão do Aventa. Aqui atrás ainda passa dano pra cima do Jinkedo, double kill na mão do Avenger. O Duduz e o Cell chegaram, mas já vão embora. O decreto é colocado! Shurima se erga, porque o Imperador chegou! Isso aí é tortura pro E7, isso não pode. É triste ver uma situação como essa, enquanto a base toda da Loud vai caindo, a Red vem pro push final. Duduz. Eu tomo uma proteção sem flash e sem abrir, tá? Ai, papai! Olha, olha, olha! Toma o Stumble! Toma o Stumble! Toma o Stumble também pra cima do Torque. Nossa, hoje eu, sério. Tu viu das curvadas assim, vem assim, ó. Tipo procuradas. Que cê, mano! A primeira torre vai descendo. A segunda também. E depois de um Cider Bullying pra cima dos céus. O time da Red vem. Tem que ter um famoso joga-zé em Minions da Moral e começa a se matar. Olha, 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 olha! Vai que 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 que? Caralho, você bateu, véi! É isso que Flamengo, caralho! Caralho, o cara tava cortando um giro na base ali. Rã-dã-dã-dã-dã-dã-dã! Tinha o cara do giro de mim, tá aí, não toma a Deus. Essa porra, né? Boa, Bigão. Valeu. E aí ó, esse cara já cai, né? É o Caim! Cara, porque ele não tinha a paz, viu? Aí! Ô Bigão! Você tava agora perto do fim só com quatro almas! É porque o pai jogou macrozinho, pai! É o Gigi? Cara, nossa! Cara, os caras já tinham mostrado todas as lendas! Se você já montar, cara, como é que você atrizou? Caralho, só trolei na hora que eu morri pro cara! Porque se o Jojo fica ali, eu ia se fuder ver! Eu ia ter stack pro Harry! Sim! Que a Loud gostaria, né? A gente trouxe até no começo da transmissão, olha! Foi pra cima, mano! Vai tentar a eliminação! Loud! Tá ligado, né? Pô, eu quis demais, mano! Eu quis cara de jogo, vai pro toque simpático! Mas já que tu vai tá aqui ainda! Foi incrível! Até o Aralto! Na hora do Aralto! Nossa, mano! Que ferida, gente! Pra gente tá vendo aí! Eu falei, vou ficar aqui no saco! Se o cara virou lá e ficar sozinho, eu vou roubar o Aralto na cara dele! O Red, ele vai botar essa torre no chão! A Aedes vai tentar roubar! Roubou! Quem será que vai ser MVP? Vai ser uma bico! Eu vou tirar foto! Tem muita chance! Era passeio esse MVP aqui! Se ele não tivesse sintado duas vezes ali, né? Não! Tem alguém matando tudo! Roubou o Aralto! O Aralto? É! Sentou assim, ó! Você tentou entregar o jogo! Não, mas aqui! Eu tô... Level 16! Esse cara que deve tá, sei lá! Level 10! O Titanzada jogou muito bem! Como eu mencionei, ele teve mais participação de abates do que o suporte! E rapaziada! Tranquilidade! A gente saiu com 2-0 nessa semana! O resultado veio! Tô muito feliz! Tô muito confiante pelo nosso trabalho! Pelo que a gente fez nessa semana pra gente sair com a vitória! Então, muito obrigado, rapaziada, que acompanhou! E, mano, não se esquece de dar, mano, like! De seguir! Ativar o sininho que a Red tá sempre... Que a Red tá sempre postando os vídeos novos no canal! Fechou, família? Tamo junto! E é isso aí!